Fala Espíritos, eu tenho uma ótima notícia para você que estava desejando que isso acontecesse no xCloud há muito tempo Eu já falei em vários vídeos passados, há muito tempo atrás na verdade, eu falei uma hora ou outra vai chegar a COD no xCloud Pode demorar, mas vai chegar, e esse dia realmente chegou, e não é só um não, vai vir três, três franquias de peso no xCloud para você jogar Eu vou explicar tudo como que vai funcionar, tá? E vou falar também quais serão os jogos É extra oficial, saiu agora, cara, acabei de almoçar, estava tomando aqui um terrezinho bem de suavizão aqui E chegou essa notícia muito boa, cara, agora o negócio vai pegar preço aí para o Cloud Game, vamos lá Call of Duty Black Ops 6, Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone vão chegar à nuvem com o Game Pass, né? Em 25 de outubro, cara, tá quase aí, tá quase aí, a gente tá quase na metade do mês, hoje dia é 14 E a gente vai ter esses jogos no xCloud Pô, cara, o Black Ops 6, mano, que todo mundo, pô, cara, não vai chegar, será? Meu Deus Tá confirmado, mas calma lá, antes de você sair no vídeo, vou explicar aqui o que você vai precisar fazer Ah, mas será que o Warzone vai vir de graça? Porque o Warzone é de graça, né? Calma lá Então temos aqui, ó, no dia 25 de outubro, o Black Ops 6, né, vai ser lançado E ele vai trazer aqui o code MW3, a partir do dia 25 de outubro, para quem é assinante do Game Pass Ultimate Porque se você quiser acessar, né, é claro, o xCloud, você vai ter que ter o Game Pass Ultimate O PC Game Pass pro xCloud não vai contar, então já fica bem claro isso Se você quiser até adquirir o Game Pass Ultimate, mais barato e até 12x ou Pix, na Global Cards, o link tá na descrição O Warzone vai entrar também pra você jogar com o Game Pass Ultimate Então todos esses jogos aí, a franquia, é os melhores, né, cara, os atuais, né, os últimos Vão chegar aqui para o xCloud É bem provável que todos venham com suporte a mouse e teclado também, cara E aí, você vai se perguntar, vai ter fila? Não precisa nem responder, cara Não precisa nem responder, né, velho? Com certeza vai ter, ainda mais no lançamento A galera tá ansiosa pra jogar o Black Ops 6 Tanto faz no Game Pass, agora que vai chegar na nuvem, então, nossa, vai lotar Vai lotar, vai explodir E agora, o Warzone e o MW3, tudo esse pacotão no xCloud Você prepara, galera, você prepara que vai ser bem complicado jogar A gente vai trazer lives aqui, vai ver se vai funcionar com o mouse e teclado Mas se funcionar com o controle já tá bom Quer dizer, vai funcionar com o controle, né Mas eu acho que vai funcionar com o mouse e teclado também Porque eu acho que eles tem suporte a mouse e teclado no console, né Posso estar enganado, mas Pra quem utiliza o Xbox pode até comentar aqui embaixo Então, olha só Warzone, MW3 E o Black Ops 6, cara Legal, né? Legal, né? Eu ia jogar, vou, na verdade Ia jogar o Black Ops 6 no Booster Ode A gente vai trazer umas lives aqui no canal Vamos cobrir, né? O Black Ops 6 no Booster Ode Mas também vamos cobrir no xCloud Com memória Agora é uma conquista bem interessante pra nós Que utiliza a Cloud Gaming Agora sim, cara Vai jogar no seu celular Você vai jogar na sua TV Você vai jogar no seu laptop, no notebook Enfim, no seu próprio PC Onde você quiser Enfim, vai ficar legal Tem lá seus contras, né? Porque é nuvem Tem um pouquinho de delayzinho Mas é É Vai dar pra brincar assim Porque o ping, geralmente, aqui no Brasil É de boa, né? O servidor do xCloud ali Tem gente que tem delay, né, cara? Mas boa parte do pessoal aí Que fica mais próximo ali de São Paulo Rio de Janeiro Vai ter uma experiência bacana, né? Eu que moro aqui mais pro sul Tenho Em média 21 de ping E eu acho que pra Pra brincar aqui da nuvem Dá pra Se divertir numa boa Tô até Gorfando aqui a comida, cara Foi essa surpresa aqui Essas notícias me pegou de surpresa mesmo Beleza? Então Qualquer novidade em relação a isso A gente vai atualizando vocês Aqui é oficial, tá? Xbox Wire Não é Pegadinha do maleta É Beleza, galera? Likezão no vídeo Se inscreve no canal Até mais Valeu E vejo você nas lives de COD No xCloud E também Boosteroid Até mais Valeu E falou